Música Música Põe em preto aí qual é Da frente, diga aí Música Aquele correu agora 1,34.57 Foi um É, isso aqui é O juiz autorizou ele Tem um bom de 81 Aí dá tudo o meu chapéu Tá bom, tá bom, tá bom É errado meu É errado meu É o que é que ele vai Não, o que é que ele vai O próximo O próximo Do lado esquerdo Não vai com ele, não vai com ele 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 Você que tem o meu É o bem Batei um bom de 81 O как ele vai com ele Não vai com ele Que no É o mundo Vai com ele Não vai com ele Batei um bom de 81 Ele vai com ele Deba Similarly Batei um bom de 81 Donde Então vai É isso aí, é isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É porque o senhor me falou que quando chegar de espera, eu tinha que mandar liberar ele, viu? Olha lá, pode pedir boi, senhor. Seu Ceci, seu Antônio Otávio. O Miguel Guilherme já deve ter feito o sorteio, né? Bom assunto, fazendo é bom assunto. Olha lá, meu patrão, pode pedir boi, é com você. Sai o boi. Vaqueiro na cola, é dois vaqueiros profissionais. Chaguinha e Piu Piu. Fazendo uma olhada de baixo, saindo agora. Sai o boi. Tá valendo, tá valendo. 92, 10, 3 e 1. Dá pra fazer o período. Vítor e o leão da fazenda, chegou eu. Pegou, meu irmão? Salta aí no seu bichão e aí, menino. Olha o bichão e é troco, papai. Acorda ali, vai lá. Ah, vai lá. O que é o menino? Até animou Machado. Fazendo a pergunte, a sua fazenda lá. É, gava, macho, rapaz. Vamos lá, senhor Rosena. Pode pedir, meu filho, viu? Fica à vontade com você, pediu seu boi. Que nós vamos até te indo. Oi, senhor Rosena. Ai, cara. Senhor Rosena, prazer. Não, 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 não.